99. Como jogar. O objetivo do jogo é ser o último jogador restante. O objetivo de cada mão é não deixar o valor da pilha central ficar acima de 99. Escolha um jogador para distribuir as cartas. O jogador embaralha um baralho padrão de 52 cartas e distribui 3 cartas para cada jogador. Os jogadores olham para suas próprias cartas, mas as mantêm escondidas de seus oponentes. As cartas restantes são colocadas viradas para baixo como um baralho de compra. Dê a cada jogador 5 fichas. Se jogar com mais de 4 jogadores, use 2 baralhos de cartas e dê 3 fichas a cada jogador. O jogador à esquerda de quem embaralhou joga primeiro e o jogo prossegue inicialmente no sentido horário. Na sua vez, você deve jogar uma carta da sua mão. As cartas são jogadas em uma pilha no centro da mesa. Cada vez que uma carta é jogada, ela aumenta o valor total da pilha central com base na carta que é jogada. Os ases valem 11 ou 1. O jogador escolhe qual o valor. As cartas de número valem seu valor de face e as cartas de nobreza valem 10, com as seguintes exceções. As cartas 4 valem 0 e invertem a direção do jogo. Noves contam como 0. 10 podem aumentar ou diminuir o valor da pilha em 10, o jogador decide. E os reis mudam o valor da pilha para 99. Cada vez que você joga uma carta, deve dizer o novo total da pilha. Depois de jogar uma carta, você compra uma nova carta do baralho, adicionando-a à sua mão. Se você esquecer de comprar no momento em que o próximo jogador comprar uma carta, você perderá a habilidade de comprar essa carta e deverá terminar à mão com uma carta a menos. Se o baralho de compra ficar sem cartas, a contagem permanece inalterada e você embaralha as cartas de baixo em um novo baralho de compra e o jogo continua. Se você não puder fazer uma jogada sem que o valor total da pilha seja maior do que 99, você desiste de suas cartas e a mão termina. Adicione uma de suas fichas no centro. Se você não tiver mais fichas, será eliminado do jogo. Após cada mão, o papel de quem embaralha gira no sentido horário em 1 para o próximo jogador que ainda está no jogo. Continue jogando até que apenas um jogador tenha fichas restantes, então esse jogador é o vencedor e coleta todas as fichas do centro.